Heron Family e ramos Música A nós de fora na porta do hospital Já tenho quase dois dias que eu falo no nada Mas o doutor está bem com esse rosto triste Cante quem diga ali não se eu falo desculpa Infelizmente nunca pôde fazer nada Mamã só te senti por volta Tudo vez que levanta de cama Mamã só te senti saudade O que lembro naquele que não passa Sou dade, sou dade, sou dade voi Sou dade, sou dade, sou dade voi Sou dade, sou dade voi Minha criança e mãe, é que a nada é fácil Sou dade, sou dade, sou dade voi Sou dade, sou dade voi Sou dade, sou dade voi Sou deus que sonha, usei que a ninja ampa Sou dade na mic que nunca cacava O momento de dor kikashonta vem casa Nya ojo de lagua comece a tapar Nya dona da dentu comece a tacri Nya fosa ingintendi kusei kisapasa Nya viju jananzi sengonchi sitan Nya dor kinsashinti goroso ndatrem Nya flange pa undi kimi vantavai Nya mãe moridia oito demais Nya viju bemundu dya navi Horas kim karega bu netu Nya vomi nta lembra nya gente nta chora A manzota chinti bo falta Turubes kim levanta de cama A manzota chinti saudari O kim lembra naquele kim no faça Saudari, saudari, saudari bo Saudari, saudari, saudari bo Saudari, saudari bo Saudari, saudari, saudari bo Saudari, saudari, saudari bo Saudios ki soye kusei kengijampasa Saudari, saudari, saudari bo Saudari, saudari, saudari bo Saudari, saudari bo Saudari, saudari Saudari Saudari